Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre fintechs, contas digitais. E agora, qual a saúde dessas fintechs? A saúde das contas digitais. Eles estão passando por crise também. E agora, Leandro, é sobre esse assunto que iremos ter aqui no canal hoje. E aí gente, dê um paradinho no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Pois bem, agora é a hora da gente saber realmente a força e os braços das fintechs e desses bancos digitais. Já passamos de um mês que estamos com a situação do coronavírus aqui no Brasil, né? E estamos com o comércio fechado, algumas agências de bancos, você não consegue entrar, os bancos deixaram algumas fechadas e outras abertas em determinado momento do dia, né? Atendendo a demanda aí do Ministério da Saúde, né? Que pode só entrar duas pessoas, dez pessoas, não sei, em cada momento aí tem um grupo de pessoas entrando nas agências. Pois bem, vocês sabem muito bem que com o comércio fechado, com a situação do mercado fechado, pessoas desempregadas, né? Funcionários não recebem dinheiro e vocês estão vendo o caos aí das pessoas pedindo para postergar o vencimento do cartão, ligando para os bancos para parcelar o parcelado, aquilo que eu sempre falo aqui no canal para não acontecer, está acontecendo devido à situação, não tem o que fazer, né? As pessoas precisam entrar no jogo, que é realmente parcelar o parcelado da fatura, porque não entrou dinheiro, então eu vou jogar para frente para tentar dentro daqui dois meses conseguir recuperar o dinheiro e pagar essas parcelas. Até aí, para os bancões, tudo bem. Os bancos, grandes bancos, como o Banco de Brasília, Banrisul, Banco do Nordeste, Bradesco, Caixa, BB, Santander, Itaú, esses grandes bancos, como também cooperativas, se cobre, se crede, eles têm dinheiro em caixa, eles têm milhões, bilhões em dinheiro em caixa para poder suportar aí um, dois, três meses com as agências fechadas e mantendo o bom estar e a saúde financeira dessas instituições. Mas os bancos digitais, as fintechs, que dependem de captar novos clientes a todos os momentos, que precisam fazer eventos para poder mostrar a força de cada instituição, não vem acontecendo. Não sei se vocês já viram algumas empresas de cartões pré-pagos. Eles sumiram do mercado. Várias empresas de cartões pré-pagos já estão sumindo de mercado, né? Já desde o comecinho do ano que essas empresas vêm aparecendo, somem, vêm aparecendo, somem, né? E a gente não vê mais falar de cartões pré-pagos. Aqui no canal Alta Renda, eu chovia pessoas me perguntando referente a esses cartões pré-pagos. No caso, Leandro, é bom esse, é bom aquele, sumiu, né? Empresas idôneas que tinham cartões pré-pagos sumiu do mercado. E neste momento que essas empresas têm aí 20, 30, 50, 100 funcionários para vender esses cartões pré-pagos e os serviços do cartão pré-pago, vocês imaginam nessa pandemia do coronavírus que o funcionário tem que ficar em casa em férias coletivas, né? Ou deu folga, ou usou banco de horas e tudo mais. Essas empresas não têm dinheiro porque o cartão pré-pago será a última opção de uma pessoa colocar dinheiro numa conta digital para poder usar o cartão pré-pago, né? Então neste momento se torna muito difícil para esse setor essas fintechs de cartões pré-pagos, né? Quando a gente fala de fintechs que têm dinheiro, rodadas de investimentos, que buscou fora do Brasil antes de tudo isso que aconteceu, que no caso estamos falando do Nubank, o Nubank está totalmente seguro. Uma porque o Nubank tem aí milhões guardados de receita de rodadas de investimento, né? O Nubank tem o seu público-alvo ativo usando o cartão Nubank, o cartão Nubank Gold ou Platinum. Os clientes estão usando o cartão de débito, estão usando a Nuconta para fazer movimentação financeira, investimento, pagamento, transações, recarga, usando a conta para fazer empréstimo pessoal, ou seja, o Nubank continua ativo a todo vapor, no entanto, cai também a quantidade de clientes pedindo o cartão do Nubank porque as pessoas estão ficando desempregadas ou não sabem qual vai ser o futuro daqui para frente. E com isso as pessoas param de entrar nesses sites para pedir cartões de crédito. Então o Nubank também sofre com isso, né? Quando você fala daquele cartão Pag, o azulzinho, o Pag sofre muito mais ainda porque é um cartão que tem todos aqueles problemas que já falamos aqui, mas essa onda do coronavírus que impede que as pessoas peçam o cartão, a situação vai complicando cada vez mais, né? Quando você pega o cartão de um banco digital, no caso o banco original, o banco Inter, o banco C6 Bank, que está aqui na nossa mesa, você pega o Neon, essas fintechs, no caso os bancos digitais, vamos forçar de novo a falar em bancos digitais, eles estão seguros também ainda, né? Por quê? Porque o Neon, ele tem a força aí junto ao banco Votorantim e rodadas também, né? Você pega o banco Inter, que tem por trás a MRV e outros mais fortes apoio ao banco Inter. O banco Inter tem mais de 4 milhões de clientes usando a sua conta digital, né? Você pega, no caso, o PagBank, o PagBank da PagSeguro deu aí mais de 50% de lucro na sua receita. O PagSeguro está muito bem garantido também, né? Eles continuam trabalhando a todo vapor, inclusive lançando serviços, mesmo na pandemia do coronavírus. Vocês podem ver o aplicativo do PagBank sempre evoluindo cada vez mais. Recentemente agora, você pode antecipar a fatura do cartão de crédito, como também você pode fazer investimentos, né? Que pode chegar até 103% do CDI. Então, o PagBank, mesmo parado a situação do mercado com o coronavírus, o PagBank vem continuando, trabalhando a todo vapor. Sua equipe está lá a todo vapor, ou em home office, ou também no escritório, separados, obedecendo as regras do Ministério da Saúde. O C6 Bank também, mesmo parado com a situação que eles estão dando 70% do quadro de funcionários aí em home office, eles continuam também evoluindo dentro da sua conta digital. Você pega o caso do Banco Inter, você pega essas fintechs do C6 Bank, você pega todos esses bancos digitais que nós temos aí, o Next também, eles estão a todo vapor, trabalhando, trabalhando, para poder manter a saúde financeira em dia com os seus funcionários. Então você observa que o C6 Bank, ele é muito forte, também buscou rodadas de investimentos. Você pega, no caso, o Inter, que tem uma força muito grande. Você pega o Nubank, também muito forte. Você pega aí o PagBank, forte também. Então esses bancos digitais, inclusive o BS2 também, a todo vapor, vai lançar agora o cartão Visa em Fint, vai liberar os cartões para a galera toda, agora na primeira semana do mês de junho, julho, já deve estar rodando os cartões. Então é muito legal que mesmo passando por isso, essas fintechs têm segurança em continuar crescendo, mesmo nessa fase difícil que estamos vivendo. O que eu posso falar para vocês é, neste momento ainda, esses bancos digitais, as fintechs, conseguem sobreviver a essas que eu acabei de falar. Conseguem sobreviver por mais algum período. No entanto, se não voltar à ativa, que o comércio volte, que a situação do país volte ao normal, eles também não têm como se segurar. Porque eles dependem, literalmente, do mercado digital. E o mercado digital não está acontecendo. Se você compra alguma coisa, o produto não chega, ou demora para chegar, porque falta isso, falta aquilo, ou não tem transporte. Então, eu mesmo recentemente comprei alguns produtos pela internet, não recebi até hoje, já faz 10 dias, o produto não chega em 2 dias. Então, eu estou falando para vocês que a situação não está fácil. Mas, para esses bancões, para os bancos digitais, para essas fintechs seguras, essas fintechs seguras, ainda eles estão com o pé no chão. Ainda eles têm receita para se manter. Pode observar o Nubank emprestando dinheiro, o Banco Inter liberando limite, você pega aí o C6 Bank liberando crédito, pedindo para você mandar fatura para aumentar o limite, o Santander liberando limite empréstimo, o Itaú, o Bradesco, BRB, PagBank. Então, você observa que eles têm realmente dinheiro em caixa para poder manter por mais algum período. E eu peço a vocês, realmente, um pouquinho só de paciência pela demora das coisas acontecendo, mas tudo vai voltar ao normal dentro de alguns dias. Tudo volta às normalidades e tudo vai voltar como era antes. Está certo? Pessoal, eu espero, então, ter esclarecido para vocês ao mundo das fintechs, bancos digitais e bancões a situação que está aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Fael Rodrigues, um grande abraço. Fael, Antônio Luiz, meu amigo, um grande abraço. Rogério Montana, um grande abraço. Meu amigo Osmar Canaúba, de Maceió, Alagoas. Muito meu fã, muito obrigado, meu amigo. Shirley de Oliveira, minha querida. Feliz aniversário, parabéns para você, viu? Um abração para todos os aniversariantes do mês de março também. Não consigo lembrar o nome de todo mundo. Um abração para todos vocês que fazem aniversário no mês de março, que fizeram aniversário no mês de janeiro, fevereiro, março, agora. Um abração para todos vocês aí inscritos e membros do nosso canal. Meu muito obrigado, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.